Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente vai conferir o Super Mario Bros. 1 do Nintendinho aqui rodando no Nintendo Switch Online. Então fica ligado aí! E galera, esse vai ser um gameplay rapidão aqui só pra gente curtir esse, que é um dos games mais clássicos de Nintendinho, né? Então vamos aqui conferir! Pra matar a saudade hoje! É! Vamos lá, vamos começar aqui! Quando eu era pequena, eu era completamente viciada nesse game. E aqui é o seguinte, né? Morreu, passa controle, passou de fase, passa controle aqui nessa casa. É isso aí! E aquela história, né? Deixou o controle cair no chão, é 10 minutos sem jogar, né? Vamos lá, então. Vamos lá lembrar mais ou menos como é que eram as coisas. Aqui eu me lembro bem, o quê? Eu me lembro que até esse caninho era interessante, mas aqui tem vida, né? Então vida... Ah, tá sabendo os macetes aí, né? Claro! Ah, eu gostei de ver! Olha aí, ó! Que tonta! Nossa, sorte que tinha um cogumelo bem aí! Aham! Ah, e eu era daquele tipo de pessoa que eu tinha que pegar todas as caixinhas, eu tinha que matar todos os inimigos. Claro que agora já não é mais assim, se eu passar de fase agora eu já dou graças a Deus! Ah, tem uma galera que tem toque aí que não consegue passar de fase se não pegar todas as moedas, todos os itens escondidos. Eu, quando eu era pequeno, eu era mais exigente nessa parte, agora não, agora... É, eu sei que já tem uma galera que é meio avoada e gosta de só passar de fase, é aquele pessoal que não faz side quests nos RPGs, né? Pois é, uma coisa que eu nunca fui boa em acertar a bandeirinha pra ganhar vida. Vamos ver se vai rolar. Tem que acertar lá em cima. Aí, ó! Tá bom! Não, né? Mas não foi. Foi lá no topo. Vamos lá, então, pro primeiro castelo. Esse é o castelinho menor, né? É, aqui na caverna. Se não me engano. É todo azul, né? É. No subterrâneo. Tá. E aí que tem coisa aqui. Aqui, né? Só pra pegar ponto, que a gente já tá com a florzinha. Esse inimigo é a Tranquilax. Opa! Aí! Calma! Aconteceu nada! Eu sei que nesse último pauzinho pra cima ali tem uma flor também. Ah, é? Ou uma estrela. Não me lembro. Aqui, assim? É. Ah, uma estrela. Ah, eu sei. E aí, se tu pular... Ah, e outra! Aí, nesse primeiro também tem. Não, embaixo. Embaixo? É. Ou por aí. Vamos ver. Ah, então é aí, do lado. Não. Ah, não. É nesse outro aí, ó. Esse aqui? Não, não, não. No outro não dá a moedinha. Tá, vamos ver. É no último ali. Esse aí. Ah, mandou bem. Memória tá mais ou menos, né? Mas... E aí também tem moeda, ó. Nesse, não, no da esquerda. O quê? Não, desce. Ah, aqui embaixo? Não, do outro, do outro. Do outro. Agora já era. Ah, ainda deu. Ah, ainda deu, hein? Deu meio bugado ali o quadradinho, mas... Tá, e agora calma. Tu vai ter que... Aí vai ter vida. Eu só não me lembro qual. Pula e tenta acertar ali, no... Lá perto das moedas tem vida. Ah, nas moedas. É. Ixi. Mas eu também nem lembrava qual era. Agora pula. Deve ser aquele outro ali. O quê? É. Ah, não. Então... Não sei, era o... Não! Passa o controle. Uhul! Tu vê que ela tem engano, né? Que tem uma tática de enganar o concorrente. Pois é, né? Eu fui seguir as orientações aqui da Gabi e aí morri e passei o controle pra ela, né? Não que ela tivesse o interesse que eu morresse ali. Capaz! Bem capaz! Olha lá, tá acabando o tempo, hein? Tem que correr, hein? Aí eu ficava nervosa com aquela musiquinha. Dig, dig, dig. Ficava super rápido. Aí. Então, tá? Vamos acabar com a raça desses patinhos. Pegar a moedinha, né? A moeda, né? É sempre bom. Eu já fico nervoso aqui. Tá. Isso aí. Aí. Ai, 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 ai. Sai daí! Aí. Pô, daqui a pouco a gente já vai ganhar uma vida por causa das 100 moedas, hein? Cadê? É aqui? Não, não, não é ali, não. Não é ali, não. Não, né? É, tinha... Aí! Aí! Olha aí, jogou lá pro outro lado. É. É. Devia ter deixado passar, que droga. Eu sei que aqui tem um cano que dá pra entrar, se não me engano, é esse aqui, mas eu não vou entrar porque eu não tô afim. Porque tu não é dessas. É, não só dessas, de canos. Aí. É que eu sei que tem uma flor também por aqui. É, toda cheia dos macetes aí. Ai, eu nunca ia nesses canos ali por cima, que tu pode pular mundo. Nunca ia. Por cima dava um warp lá pro mundo lá da frente. Ah, mas eu nunca fazia isso. Eu, assim, ó. É, é muito papelão, né? Era muito contra. Nossa, olha isso. Ah, é. Essa é aquela, com aquelas árvores altas. Ah, não me conformava que ele batia a cabeça na copa aqui. Como assim, né? Ah, tem que pegar aqui. Eu já era uma criança um pouco mais passiva. Nunca pensei sobre isso. Menos problemática. Aqui, pegar umas pontinhas. Olha, ele não dá passiva. Aí, vida. Tá bom. Morra. Ah, eu sempre gostava de passar por lá direto também. Epa! Eee, passe controlou. A cara enfesada do Goomba ali. Uhum. Aliás, esse Goomba, quando eu era pequeno, eu achava que era um caramelo que andava. Ah, que feliz. Ae, até um tempo atrás a gente brincava chamando de caramelo. É. Ah, vou no castelão então, né? Vai. Tá bom. Ah, esse primeiro é meio bugado, né? É? Até morri! Como assim? Passa controle. Olha eu falando, quero ver agora. É, quero ver. Ah, eu acho que eu não vou nem pegar. Porque o cogumelo ainda vai pro lado errado. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Quando eu era pequena, eu enxergava aquele Bowser, eu fazia tudo que é bobagem, menos matar ele. Quer dizer, matar ele não, que não tinha que matar, tinha que pular por cima da plataforma e atravessar a plataforma por cima dele, mas olha... É, mas só com essa música eu já ficava... Ficava tensa. Ai! Olha aí! Oi! Oi! Foi, hein? Obrigado, Mario! Galera, hoje foi um gameplay rapidão aqui, só pra gente conferir esse que é um dos games clássicos de Nintendinho, né? Então a gente vai ficando por aqui. E até a próxima!